Sucesso novo! Você é meu forró madeira! Estávamos tão bem e de repente você virou a cara Antes que eu percebesse você viu que minha ex passou Aí começou a DR Chamei logo o garçom e paguei a conta Mas quando eu fui no banheiro o celular tocou Era minha ex-namorada dizendo que me viu Na mesa ao lado de número 33 Justo hoje que a gente se viu Parece ser primeiro de abril Era minha ex-namorada dizendo que me viu Na mesa ao lado de número 33 Justo hoje que a gente se viu Parece ser primeiro de abril Estávamos tão bem e de repente você virou a cara Antes que eu percebesse você viu que minha ex passou Aí começou a DR Chamei logo o garçom e paguei a conta Mas quando eu fui no banheiro o celular tocou Era minha ex-namorada dizendo que me viu Na mesa ao lado de número 33 Justo hoje que a gente se viu Parece ser primeiro de abril Era minha ex-namorada dizendo que me viu Na mesa ao lado de número 33 Justo hoje que a gente se viu Parece ser primeiro de abril Era minha ex-namorada dizendo que me viu Na mesa ao lado de número 33 Justo hoje que a gente se viu Parece ser primeiro de abril Era minha ex-namorada dizendo que me viu Na mesa ao lado de número 33 Justo hoje que a gente se viu Parece ser primeiro de abril Por que que me viu Na mesa ao lado de número 33 Justo hoje que a gente se viu A mesa ao lado de número 34 Tchau, tchau.